É, então, você precisa fazer uma avaliação muito bem feita do momento que você tá, porque assim, empreender é, todo mundo fala, empreender é uma arte, realmente é, porque quando eu vi que não ia dar certo a primeira vez, eu falei, cara, não, peraí, não é o momento, vamos sair daqui, vamos olhar diferente, vamos pensar como fazer de novo, e aí a segunda vez que eu fui, eu já levei comigo essa bagagem de saber que algumas coisas não iam sair como eu planejei e tá preparado pra aquilo.